Atenda o telefone Atenda o telefone, por favor, meu bem Sozinho nesta casa eu não sou ninguém Atenda o telefone, por favor, meu bem Estou desesperado, eu não estou bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Sozinho nesta casa eu não sou ninguém Estou ligando pra dizer que eu te amo Já é tarde da noite e eu estou chorando Não consegui dormir, meu bem, até agora Estou apaixonado, os meus olhos choram Depois que te perdi tudo virou saudade Não tenho alegria e felicidade A noite no meu quarto tudo é solidão Saudade aberta o peito e o meu coração Atenda o telefone, por favor, meu bem Estou desesperado, eu não estou bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Sozinho nesta casa eu não sou ninguém Estou ligando pra dizer que eu te amo Já é tarde da noite e eu estou chorando Não consegui dormir, meu bem, até agora Estou apaixonado, os meus olhos choram Depois que te perdi tudo virou saudade Não tenho alegria e felicidade A noite no meu quarto tudo é saudade Saudade aberta o peito e o meu coração Atenda o telefone, por favor, meu bem Estou desesperado, eu não estou bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Sozinho nesta casa eu não sou ninguém